Fica à vontade, Guria. Na cama da Ruana sempre tem espaço para mais uma. Chegou a hora de soltar as suas feras! Eu tô pegando fogo! A Ruana Entrevista está começando em 5, 4, 3, 2, 1... Glorias! Sejam bem-vindos à temporada de outono da Ruana Entrevista, queridas. Olha aqui, bem à vontade na minha cama e as senhoras sabem que aqui sempre cabe mais uma, queridas. Que emoção que foi a minha entrevista com a Diandra, vocês viram, querida? Ela veio aqui, fez tutorial de chuca, fizemos quase um caicai, querida. Ela que mais que ela me mostrou, Kama Sutra, posições preferidas de Diandra, querida. Então, se a senhora ainda não viu, corre aqui no meu canal para assistir que tá imperdível, querida. E olha, hoje já tô aqui prontona no meu melhor vinil para receber mais uma convidada aqui nessa camuxa delas, querida. Pois é, mas antes, antes dela vir, é o seguinte. Se a senhora já conhece aqui a Ruana, querida, só chegar, ficar à vontade, querida. Já sabe como é que a banda toca por aqui. Agora, se a senhora tá chegando pela primeira vez, muito bem-vinda, querida. Olha, curte aqui com a gente todo esse programa que eu garanto que a senhora vai chegar lá no final curtindo tudo e dando aquele joinha aqui que vocês sabem que elas gostam, tá bom? Combinadas, querida? Bom, então, eu já tô aqui, ó, on fire para chamar ela, rainhona, querida. Vem pra cá que a gente vai curtir uma cama com a rainha do transformismo e burlesco de São Paulo, querida. Ela veio especialmente. Vem pra cá, Gingermon. Querida, eu já tô aqui com ela. Maravilhosa, hein, Gingermon? Eu sabia, querida, que isso aqui não ia deixar barato, querida. Tá boa, amiga? Ai, um desprazer estar aqui, amiga. Amém. Amém, nota dois. Nota dois, nota dois. E aí, querida, tudo bem com a senhora? Tudo bem, olha, é a senhora que tá de passagem aqui pela cidade, né, veio fazer show, é isso? Vim participar da Mostra Internacional de Cabaré da Selvática. Opa! Querida, é incrível, né? Tá uma ferveção, né, essa semana? Tá uma ferveção, claro, começou comigo, né, a abertura, só podia ser uma ferveção. É, abertura bem mais ou menos, né, mas assim... Sei, querida, a Gingermon é assim, ó, trabalhada no stage, ela é afiada, hein, essa aqui, mas não perde uma. Inclusive, quando ela fala sério, eu digo, gente, será? Eu digo muito pra mim sério, é verdade. Amiga, lá em São Paulo é assim também, quanto é com as tuas amigas, é assim que elas se comunicam? Eu não tenho amiga. Gente, eu amo. Eu não gosto, não gosto muito de drag, assim, daí eu fico longe. Mas elas não conseguem, né, amiga? Elas não... Elas voltam atrás de você. Elas voltam atrás de mim. Só a família que tem mais uma coisa assim, né, maulona, né, aquela coisa. Ah, já vamos falar disso, já vamos falar disso. Porque agora eu trouxe drink pra você, amiga. Olha só o que eu preparei aqui. Vamos ver, sem mostrar a marca, né, por favor. Não é, querida? Eu preparei pra você, Gingermon, o drink que eu tomava na América, sabe? A Rona na América só toma mimosa. Ela chega lá nos drag bars e ela pede na mimosa, mimosa. Mimosa? Tá, então... Ai, que bom. Eu juro, querida. Agora não precisa, sabe? Ah, tá bom. Amiga, vamos botar o suquinho dela aqui, ó. O suquinho Gummy. Então, saúde, gente, irmão. Ah, você nunca viu uma taça dessa, né? Não, eu tô até com medo. Faz um barulhinho, faz um barulhinho. Aê, querida. Ai, delícia a mimosa. Adorei. Então, miga, começou a falar aí já da família, da Malona. Isso aqui eu quero saber, Malona, grande peruqueira aí desse Brasil. A senhora faz parte, eu sei que ela não gosta desse nome, mas da House of Malona. Ela odeia esse nome, a gente chama de familhona. Ah, familhona, bacana. Casona. Casona. Faço, faço parte dessa grande família. Ela é ancuda, né? Dá pra quantas filhas que ela já tem, já? Amiga, como eu falei, ela é ancuda. É ancuda, parideira, entendeu? Não sei. Não sei, não faço ideia. Não faço ideia mesmo, é que nem família, Bi. Você vai descobrindo uma... Ai, também sou filha da Malona, tipo... Bacana. Nossa. Querida. E eu também já perdi a conta de quantas filhas eu tenho. Para. Pois há, Deus, né? A mãezinha dessa, né? Tá, mas você é filha dela por quê? Porque você começou a se montar com ela, porque você aprendeu com ela, fez o curso dela... Porque ela escolhe as boas, né? Ah... Sei, ela só escolhe as boas. Não, ela me pegou assim, num canto ali, chorando. Sabe, na rua. Uma jovem ali, sem... Uma jovem, sem rumo. Isso. Ela falou, ai, deixa eu acabar com a vida dela, fazer ela virar drag, daí... Entendeu? Entendi, entendi. Mas não, a gente... Assim, eu conheci a Malona através da Cherry Pop, que é minha irmã. Aham. E a gente ia fazer uns shows que a gente tinha as Right Queens, né? Que era um grupo de drags mulheres. E a gente ia performar na Festa Priscila, sabe? Que traz as Margot e tudo. E aí, a gente ia performar, daí ninguém sabia fazer figurina nem nada. E a Tia era filha da Malona já. E aí, a Malona, ela super quis ajudar a gente. E aí, meio que a gente foi convivendo, convivendo. E ela já falou, ah, tu é minha filha, né? E aí, já trouxe. Já trouxe pra ela pra fazer. Olha! Ah, elas são bacanas, então. No fundo, elas são bacanas. Sim, o amor de pessoa. A Nica, e da onde que ela tirou esse nome, Ginger Moon? No fundo? No cu. Não tem significado, querida, tá? Todo mundo me pergunta isso. Mas, assim, eu tava, tipo... Porque como eu comecei a me montar muito, assim, no susto. Foi, tipo, em uma semana eu tinha que arranjar tudo. E aí, o nome foi meio que veio na minha cabeça, assim. Eu gosto muito de Sailor Moon, né? Sailor Moon. Sailor Moon já veio daí. E Ginger, eu não sei de onde veio. Eu não sei mesmo. Mas aí, eu pensei, Ginger Moon. Eu achei muito sonoro. Eu falei, é isso, né, querida? O nome de impacto dela. Ah! Eu amo. Impactante, querida. E aí, antes de você se montar, ela era o quê? Estudante? Ela já trabalhava com outros assuntos? Teatro e tal? Era estudante, era estudante. Aquela jovem, né? 17 anos que você tem jovem. É, gente, 17, pelo amor. Então. Eu era estudante, assim, de teatro. E aí, foi no primeiro ano da faculdade que me desvirtuei. Ah, tá. E fui pra drag também. Ah, então já começou a carreira aí dela, já começou logo na drag mesmo. Na drag, querida. E vai continuar? Não. Esse ano eu paro, se Deus quiser. Se Deus quiser, alguém me cancela e aí eu paro. E quando elas perguntam assim pra gente, ah, você é drag, bacana, mas você trabalha com o quê? Eu não trabalho. Eu não gosto. Gosto de ficar na cama, assim. Ó, calma. Agora então ela tá na casa. Tranquila. Bacana, bacana. Gente, é assim, tá? Ginger Moon é nessa pegada. Ontem, ontem a gente tava no rolê aqui, abertura da amostra. Do nada, ela vira pra mim assim, ai, eu não suporto ficar com você. Por quê? Porque ela me ama e ela fica falando as coisas que eu falo. Querida. Eu não aguento. Querida. E você, fica o quê que você falou ontem, meu? Que o quê? Que eu também não aguento ficar com você. É, eu também não aguento. Tem que ser um encontro a cada três anos. Isso. Entendeu? Já dá, já tem. Já dá, já. Mas você ficou falando gíria paulistana. Eu? É, falou. O que que eu falo? Fala uma coisa que eu falo. Fala uma coisa aí. Fala com a Cris aí. É. Já me vem, já me vem, já fala. Querida, o que que eu vou perguntar pra você? Tá, São Paulo. Estamos falando de São Paulo. Então como é que tá o rolê por lá? A cena. Eu acompanho as coisas que a senhora faz lá. Mas o que você tá achando? Tá tendo agora, com esse retorno aí, pós-pandêmico, as coisas voltando. Tá tendo lá? Possibilidades? Tá tendo, né? Tá aquela coisa assim, voltando aos poucos. Mas a gente faz ocupação todas as quartas no Teatro Alfredo Mesquita. Que a gente faz ocupação drag lá, com a Cia Canastro de Teatro. É de quarta-feira lá. Quarta-feira. Difícil também, que você faz de terça aqui. Você faz aqui de terça. De quarta. É... Mas é bem legal, assim. Daí tem várias coisas. Tem o Grande Cabaré, que é o que a gente apresenta. Daí, de vez em quando, tem também, é... Noite de Calouros. Daí tem... Calouros drag? É, querida. Hum... Juradas aí, juradas e tudo. Sei lá, né? Como jurada, né? É... É... Gente... Tá, e que mais? Que mais? Mas tem um pouquinho de foco, Ginger Moore? Tem a Casa Fluida... É que eu olho pra sua cara, né, querida? É difícil, né? É muita beleza. É... Fala pra mim, a Casa Fluida, que eu sei que vocês fazem lá. É, a gente faz sempre a Casa Fluida lá. É muito legal também. É de quarta a sábado. Não, de quinta, sábado. De quinta a sábado. E... E aí é super legal, porque tem... Tem sempre a Marina Starlight lá, que é uma drag residente. Aí tem outra também, que é a convidada. E, às vezes, tem a experiência drag, que a Marina pega uma pessoa... Ah... Pessoa qualquer, assim, e monta. Sei. E monta. Dá dó, né? Mas... E monta, sim. Mas Casa Fluida. A gente também tá fazendo o espetáculo Cambalacho. Todas as cestas no Clube Barbixas de Comédia. Hum, bacana. Fica lá na Augusta também. Ela trabalha, né, querida? Ela trabalha, querida. Que bom. Acho bom que trabalhe mesmo. Mas essa coisa de fazer noites fixas, assim, na semana, tem sido bom, sabe? Uhum. Eu gostando disso aqui, a gente tá badalando, né? Uhum. Então, é. Tem que ter, né, amiga? Tem que ter o... Badalada. É. É. Você vê. Não para, né, querida? Gente, eu vou ter que ficar sem essa luva. Não tá dando. Eu já troquei, já mudei a mão que eu vou mexer aqui. Daí, agora, pra ligar ali de novo, tem que ser esse dedo. Não é profissional, né, gente? Difícil. Você deixa aqui, ó. A produção aqui, ó. Para, Ginger Moon. O que mais que eu vou te perguntar? Bom, e essa maquiagem da senhora, eu quero saber disso. Ela faz até um animal print ali? O que que é isso ali ali em cima? É, eu me inspirei, assim, nas coisas. Eu quero ver a maquiagem dela, assim, uma coisinha básica. Coisinha básica, né? É, só um esfumadinho. Eu gosto assim. Um fumezão, que nem a Jandra disse. Fumezão. Acho que um fumezão. Fumezão. É um esfumadinho dela, uma coisinha de nada, assim. Não gosto de muita maquiagem. Não, né? Só uma coisinha assim. Mas a senhora já tem uma maquiagem bem, assim, bem característica, né? Bem assinatura de Ginger Moon. É, querida, eu gosto de deixar o narizinho dela, de coração. O narizinho, coraçãozinho. Olhão, entendeu? Tem que ter um olhão. Meio gato, né, assim, a minha maquiagem. Não sei quem falou um dia assim. Parece um gato. A sua maquiagem parece de gato, assim, com focinho, não sei o que. É. É. E a sua? É, querida. A minha icônica, a maquiagem mais icônica aqui do sul do Brasil. É, aqui tá bem borradinha. Sai. Tá mesmo. Tá mesmo. Deixa eu arrumar, viu, querida? Vem cá. Olha só, amizade. Viu? É isso aqui, amizade. A senhora, a senhora, ela é burlesca também, né? Diz que. Por isso que eu vim de peixe aqui, pra homenagear a senhora. Você nem de peixe veio. Eu tô de roupa. Nem de peixe veio. Tem que pagar. Ah, é? É, querida. Então me dá piques aí que eu faço. Ah, querida. Aliás, eu vi que você fez piques no show do off. Eu fiz, querida. Apoiando a sua madresse. Apareceu. Eu fiquei duvidando o que ela fez. Ela ficou no palco, duvidando o que eu fiz. E ela dizendo, eu fiz, eu já fiz o meu. Eu fiz, querida. E fez mesmo. Fez pouco, né? Mas pensa. Olha, querida. Com essa cama aqui, vim de lubix. Olha só. Com essa produção. Querida, aqui, você vê. Aqui é a produção de milhões. Vamos tomar mais um golinho aqui. Me escute. Então, é o seguinte. Eu falei da burlesca, né? Ela faz burlesca. E os seus números são muito trabalhados aí. Draglesque, você diria essa categoria? Draglesque, querida. Ela é draglesque? Draglesque, né, dona Ruanda? Você que adora falar isso, né? Eu gosto. Eu gosto dessa categoria. O que aconteceu? O cara entrou errado ali. Guria, draglesque. Eu amo, inclusive, flerto com isso aí. Aprendi muito camiji. Eu não consigo mais fazer números sem... Separar, né? Não, não consigo mais fazer sem tirar a roupa. Preciso tirar a roupa nos números. Nem que seja, pelo menos, uma saioça. Aparecer um peixe, um negócio. Tem que ter, né? Tem que ter. Não consigo mais não ter. É sobre... Mas eu sinto que o burlesco e a drag andam muito juntos, assim. Tipo, eles conversam muito e... Pra mim, assim, eu não consigo separar. Mesmo que eu não faça um strip, assim, não tire uma roupa. É... Acaba sendo o burlesco também junto, sabe? Tipo, burlesco à drag e tudo misturado, sabe? Sim. Inclusive, temos aí um bom número que ela apresentou já na Combo Drag Week 2019, né? É. Número, assinatura, clássico dela, querida. E a gente vai ver aqui. Vamos ver essa garota em ação, então, querida. O que é que ela tem pra mostrar pra nós. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse número. Foi antes, inclusive, da Combo Drag. Foi no Yes. Uhum. Querida, por mais, por mais, né, que a Ginger Moon incomode a gente, querida, ela nos emociona. Ela nos emociona. E eu lembro aquele dia no Yes, que era surpresa pra todo mundo, ninguém sabia de nada. Todas as gatas chorando, tudo emocionado com a senhora. E daí, daí por isso que ela despontou, né? Porque caiu no gosto da gente. Ah, entendi. Caiu no gosto dela. Caiu no gosto da Miss Di, da Ruana, daí ela despontou. Uhum. Fui pro mundo, né? Não, amiga, porque a senhora tá maravilhosa mesmo. Mas mesmo, aquela vez me emocionei. E vamos ver, então, agora... Bora. Swan Queen! ... 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 O que é isso? 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 manda aqui pra gente nos comentários que no próximo programa pode ser que eu fale pra você agora querida nós vamos pra um momento assim, podemos pôr uma picância aqui no nosso papo querida, um momentinho privê delas e aqui eu vou fazer a dinâmica com a senhora que é o pode ou não pode eu quero saber se pode, quando você encontra a drag queen na boate assim pode puxar a peruquinha dela ou dar aquela palpadinha gostosa aqui no penteado é um dos meus maiores ódios do mundo meu Deus gente, não se troca, primeiro que não se troca em drag queen ainda mais na peruca né, tipo assim demora muito, sabe mesmo que, né não me engano, não me engano não me engano, tá linda não, mas assim, demora muito pra fazer uma peruca demora horrores, entendeu e você ficar tocando apalpando mexendo assim, gente pelo amor de Deus não pode faz favor faz favor não pode, não pode agora quero saber pode colocar dinheiro no sutiã da burlesca? pode se ela deixar, claro se ela se permitir se ela chegar em você claro que pode o dinheiro é sempre bem visto bem visto e bem vindo então tá, se ela deixar, pode agora pode puxar o peixe da burlesca? sua amiga tem de amiga? já tentaram? já? mentira juro tô falando tudo porque já fizeram ai, quero ver você gente, mas Curitiba tá ai, elas são loucas mas você já não chega no tato assim? é sério não pode, né não, jamais não pode nem chegar perto não pode nem chegar perto faz favor pode namorar drag com drag? Deus me livre não, não namoro não? não, não namoro não? você é casada pode, pode namorar assim, é difícil compartilha as coisas a maquiagem e tal compartilha, né daí ele deixa tudo sujo daí eu tenho que limpar entendeu? essa é a dinâmica entendeu? e são quatro pessoas, né morando juntas é você a Ginger Moon o Valentim e o Dom Valentim entendeu? entendi quatro pessoas então assim, quatro bagunças nossa gente quatro auras ali disputando espaço vida é difícil quatro, querida quatro é um poliamor, querida não, mas querida vocês são aí o casalzinho 20 de São Paulo casalzinho 20 o casalzinho 20 da montação de São Paulo querida faz favor famosos famosos vamos se mexer um pouquinho nessa cama eu quero que a senhora me diga assim, isso aqui todas que passarem por essa cama vão ter que me dizer eu quero saber uma posição que a senhora gosta assim, na cama pronta eu tô tô com medo que ela vai me bater a gente vê a posição favorita aqui eu amo a melhor posição de toda você chega na balada você só aqui, ó aqui, querida essa é a melhor posição é a melhor posição é a melhor posição olha, eu gosto bastante dessa eu gosto mas você dorme de ladinho de barriga pra cima como é que é? eu durmo eu durmo eu durmo eu nem sabia não, como Deus quiser tamo lá sei mas no caso se fosse pra ela fazer uma conchinha você fica na conchinha você fica atrás ou pra dentro? eu fico dos dois é verdade um dia sou eu a maior outro dia eu dou entendeu, querida? é quase nesse tamanho bacana não cabe e na tua cama lá de vocês cabe mais gente? cabe cabe essa cama é a king side eu amo a minha cama de viúva sabe? a aura também, né? é cama de viúva tá, gostei gostei das posições dela achei achei que ela ia me demonstrar que a Dianna ficou aqui ó a Dianna tava aqui assim abrindo as pernas e tudo não, ela só se paga mesmo só se pagar só se pagar tá bom tô olhando a montação dela gosto dessas meias assim né? pode mandar uma pra mim manda uma pra mim nessa de presente a próxima vez tô? tá, Ginger Moon agora eu quero saber o seguinte da senhora me diga assim quando você tá lá penteando se fosse pra dar assim uma gata que quer saber Ginger Moon quero muito uma dica assim de como o meu penteado pode ficar melhor o penteado da minha peruca contrate alguém contrate uma peruqueira contrate uma peruqueira lanka gata é muito assim testar você tem que ir fazendo treinando treinando porque peruca é um inferno de fazer não é fácil é chato mesmo entendeu? então você tem que ir fazendo limpando bem ela né? e as pessoas tem medo de de fazer teasing por exemplo né? que é dar volume na peruca as pessoas tem medo de estragar não sei o que não estraga gente cabelo cresce né? olha a gente tá começando a encontrar o final hein Ginger Moon graças a Deus então querida comenta aqui ó manda DM pra Ginger Moon que ela responde tudo tá? tá aí o arroba dela aqui embaixo tá? pode mandar ela perguntar tudo que você quiser pra Ginger Moon que ela é muito simpática lá na DM né? tô surpresa tá bom Ginger Moon me veja esses oclinhos que a gente tem eu vou ficar com esse e a senhora põe esse aí que eu separei especialmente pra você não sei o que você vai não sei nem se vai caber na minha querida elas então ó eu amo querida então olha pra quem sabe sabe pra quem é cadelinha de RuPaul the library is open e a gente vai vamos lançar uns shades aí vamos lançar uns shades Ginger Moon eu vou fazer assim tem um quadro que eu sempre faço aqui com as minhas convidadas que é o de guria pra guria só que hoje a de guria pra guria é a versão shade tá bom? vou falar umas gatas assim umas amigas nossas coisa em casa coisa íntima assim amiga amiga pra gente não precisar se comprometer e a senhora lança uma ali pra ela com maior emoção pode ser só mandar um pedinho também se não quiser se comprometer tá bom? tá bom ruby who who? não conheço não conheço tem tantos nomes tantas personalidades assim que eu não consigo decifrar quais quais eu odeio mais rubão rubão vamos derrubar um então rubão meu sonho é que ele lavasse as perucas dele meu sonho não meu sonho assim que ele lavasse um dia na vida dele aquela peruca aquele cachorro morto que ele riu na cabeça não é amiga? Delores Delores gente Delores é minha contratante né? é a patroa dela é a patroa né querida você vai me comprometer tá deixa eu pensar ó até perdi a foto então manda beijo manda beijo pra Delores não Delores um beijo pra você linda te amo entendeu? é muito obrigada por todo o reconhecimento assim na minha carreira você é um amor de pessoa né? adoro adoro compartilhar o palco com você todos os dias Pablo Vittar amiga eu tô deixando a de German em maus mensóis queria que fosse drag eu amo a Pablo é verdade isso mas eu acho que ela tá numa vibe muito assim só de Vapop e tá esquecendo muito lá do drag sabe dragzona assim dela que eu acho que a glória traz isso de uma forma mais forte assim opa fica aí o comentário a reflexão fica a reflexão amiga e pra gente encerrar aqui a nossa library de guria pra guria Dita Von Tiz magra eu acho que é assim é isso ela é muito talentosa né? ela é tudo isso mas ela tem tudo o que ela tem porque ela é magra e padrão assim e tipo o mundo burlesco é muito além disso eu acho muito incrível que ela pega outras pessoas pra trazer pros shows dela mas a gente sabe que ela tem todo esse reconhecimento por isso né queridas? padrãozita padrãozíssima tá bom tá bom fica aí mais uma reflexão de Dita Von querida e então de volta a São Paulo ela retoma os compromissos dela sim querida eu ó toda quarta-feira no Teatro Afonso do Mesquita programação drag costuma ser umas oito da noite pra ir e todas as cestas também cambalacho lá no clube Barbixos de Comédia humm eu amo querida e aqui com a Ruana todas as terças no Hard Rock Café Curitiba guria também tem o meu cabareno James Barr com novas datas vindo aí em breve então se liga aqui querida opção é o que não falta pras gatas verem show de drag hoje em dia né Ginger Moon? pois é né agora ver show boa é diferente daí é diferente aí é difícil aí tem que vir aqui nos meus mesmo querida é é amiga eu amei muito obrigada querida pela disposição de vir aqui se deitar na minha cama imagina bem eu passo o pix no final tá pra você passa agora passa agora pro pessoal aí o meu pix é gingermoonreal arroba gmail ponto com querida real porque tem a falsa sim tem o meu outro é que eu sou popular tem um dia a real oficial é real oficial e agora o que que tá aqui é a real que tá aqui? não holograma é a impostora é a holograma é a usurpadora da gingermoon que tá aqui e o seu querida e o meu pix claro roanaprofunda arroba gmail ponto com querida pode fazer pode fazer aqui a gorjetinha da senhora pras transformistas guria e eu já vou pôr aqui pra gente dar uma curtidinha agora eu quero que a gente se mexa gingermoon tamo aqui é feito pedra aqui nessa posição então pra gente acabar com um bom remelechinho aqui querida olha eu espero a senhora nos próximos programas aqui que vem vindo convidadas babadeiras obrigado amorzão tudo de bom pra senhora vai embora logo de Curitiba que já deu já tô pedindo meu Uber ah tem uma batidinha ó saia vermelha camisa preta chegou pra abalar quando tu for na casa dela lhe buscar ela vai preparar café coado na calcinha só pra lhe enfeitiçar e se tu for aparelhagem tu vai ver só ela vai atontar Lhe e se tu for e se tu for Obrigado.